Música Cabo Verde enfrenta desde 2017 uma situação de mau ano agrícola e este ano, apesar da retoma dos trabalhos por parte dos homens do campo, em algumas localidades, chuvas não caíram em quantidades significativas no arquipélago. O diretor-geral da Agricultura disse que não dispõe de dados sobre a previsão das chuvas divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia e realça ainda que os sinais vindos da Mauritânia não constituem um bom indicador quanto à queda das chuvas no país. Não disponho de previsão de chuvas, portanto, normalmente a previsão de chuva é feita a nível regional e já se comprovou que as projeções regionais não se adaptam ao arquipélago. Mas o que eu posso avançar é que tem-se observado que há uma frente, existem duas frentes, uma que vem do sul, que é normalmente o que provoca a chuva, e depois temos a parte perto da Mauritânia, que é ar quente, que é pura, não deixa chegar ao nosso arquipélago essa massa húmida. Portanto, essa é a explicação que nós recebemos dos técnicos. No entanto, as expectativas ainda permanecem e aos agricultores seguem alguns conselhos. No sentido de fazerem compasso, especificamente na questão de sementeira, no aconselhamento, vamos ver, havendo chuva, que estão relacionadas com a contingentação de animais, não deixar solto e deixar também a conservação, a recolha e a conservação de pastos, são esses conselhos que andamos a dar. Conselhos que os agricultores devem levar em conta na expectativa que o ano agrícola de 2018 seja diferente do ano transato, em que deixou marcas da seca severa no arquipélago, com vários impactos em diversos domínios.